Música Muito bem amigos brasileiros, 14 horas e 41 minutos na Rádio Livre, esse é o Precisamos Conversar. Recebendo aqui a Marta Nesthauser e a Amanda Dornelas, duas pessoas que convivem muito com o sistema prisional brasileiro. A Amanda é psicóloga, trabalhou no sistema socioeducativo, que a analogia mais próxima é o que as pessoas antigamente conheciam por Febem, é uma evolução disso. Se eu estiver errado, me corrija por gentileza. E a Marta que é musicista e faz um trabalho voluntário, dando aulas voluntárias de música dentro dos presídios, para essas pessoas terem uma tarefa diferente para fazer ali dentro. E a gente entende que se você impedir que o adolescente infrator continue no crime, você vai reduzir um trabalho gigante lá na frente. E antes dele se tornar um adolescente infrator, ele foi um adolescente aliciado. Como é que funciona esse processo de aliciamento, Amanda? Como é que o adolescente de repente cai no crime? Tá, primeiro a gente vai pensar que ele é um adolescente. Ponto. Adolescência é uma fase da vida complexa. Eu acho que se a gente fizer um esforçozinho para lembrar da nossa adolescência, a gente teve momentos complicados, questão de pertencer a grupos, tentar conhecer nossa identidade, uma série de questões, aquela máxima que acontece na adolescência. Você é criança demais para isso? Ou então não, você já está grandinho demais para certas coisas? Então é um momento, realmente o corpo está sofrendo transformações, o psicológico mesmo, a relação dessa criança aí, né? Que não é criança mais e tal com o mundo, ela está no meio de um turbilhão de modificações, né? De transformações. E muitas vezes é difícil lidar com isso. E quando o adolescente, por algum motivo, ele se vê ali em contato com a criminalidade, né? A gente tem algumas ideias de que o adolescente não é punido, ou então o adolescente, eles falam muito, né? Não dá nada para mim. Então o que acontece? Para o crime, muitas vezes é interessante ter o adolescente ali, participativo, porque em alguma medida, ele não sofre tanto quando ele é pego, enquanto não vai para o sistema prisional, né? Enquanto o adulto. Então talvez por esse motivo, seja interessante muitas vezes o adolescente participativo ali dentro do crime. A ausência de Estado é um problema, né? Porque muitas vezes o adolescente está convivendo, não é regra, mas muitas vezes acontece, numa região, numa comunidade, em que o Estado está completamente ausente e o crime é quem gerencia. A gente pode dizer que essa ausência de Estado e esse gerenciamento na mão do crime é capaz de confundir a percepção dele de para que lado ele vai, para que lado ele deveria ir? Na verdade, o que acontece? Muitas vezes, esses meninos, eles nascem em espaços que o poder público não chega. Então ele tem uma série de direitos que são previstos na Constituição que ele não tem acesso. Simplesmente assim, não tem acesso a alguns direitos. Dessa forma, o crime, ele vai apresentar alguns pontos interessantes, alguns pontos de suporte para algumas famílias, para alguns adolescentes. Então a partir disso... Suporte em que sentido? De oferecer condições para poder sobreviver. Tem algumas comunidades, algumas favelas, que o crime, ele, de certa forma, proporciona uma vida minimamente digna para algumas famílias. Oferece lá o gás, algum remédio quando as pessoas precisam. Remédio, é. O crime é a farmácia popular ali da galera. Ou seja, o crime que é o errado, está fazendo que o Estado que é o certo, não está fazendo. Então, fica esse triângulo confuso aí, né? É, na verdade, assim, quando a gente pega o... Pensando no adolescente, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz a responsabilidade para todo mundo. Ele traz a responsabilidade para o Estado, para a família, para a sociedade. A sociedade, ela também tem uma parcela de... Vamos colocar de culpa aí nessa história também, entendeu? Então, o adolescente, essa criança que está em desenvolvimento, que tem toda essa dificuldade mesmo, né? De passar por esse momento, ele vem aí como um pacotinho, né? Que todo mundo tem um pouco, um percentual de responsabilidade sobre ele. Mas ele também. Ele também, inclusive. Porque ele tomou uma decisão errada. A questão da responsabilização que a gente trata, que eu citei, né? No sistema prisional, é a mesma responsabilização que é trabalhada com esse adolescente no sistema socioeducativo. A gente não pode, às vezes, confundir que... Ele sabe que ele estava entrando por um caminho errado. Porém, estava muito próximo. A porta estava muito aberta. Mas fala só o caminho que ele conheceu até então. Ele não sabe o conceito de certo e errado. Ele vai saber o que é certo e errado lá na frente, quando ele vai ser punido pela escolha que ele fez. Você acredita, Marta, que o adolescente que se torna um aviãozinho do tráfico, eventualmente, não tinha a dimensão de que isso era errado? Eu acho que sim. Sabe? Casos e casos. Casos e casos. Você acha que existe o caso de que ele não tinha essa dimensão? Ele não conheceu o outro. Se você dá sua casa para a escola, você vai só por uma rua, porque foi dito para você que só tinha aquele caminho, você não se aventurou no outro caminho. Sabe? E esse aventurar significa, não, deixa eu passar por aqui que pode ter um atalho, né? É possível, sim. Eu acompanhei um adolescente durante uma medida de internação no centro socioeducativo. E em um atendimento, eu perguntei para ele se ele tinha conhecimento das leis, né? Aí ele perguntou assim, quais leis? Aí eu falei assim, as leis sociais, que são para todo mundo e tal. Aí ele me questionou, mas para mim também? Porque as leis que eu conheço são as leis da minha quebrada, que é a expressão que eles utilizam lá, né? Que são as leis ligadas ao crime. E eu comecei a trabalhar com ele em torno disso, assim, como que são essas leis? Quais que são as consequências dessas leis? E ele ia me pontuando que todos os erros cometidos, a consequência era a morte. Na lei da quebrada. Na lei do crime, exatamente. Todas as consequências eram a morte. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, você vê que interessante. Essa lei que é para todos, que é essa que está sendo feita presente hoje na sua vida, ela te dá uma oportunidade, diante do erro que você cometeu, para você tentar não fazer de novo, ou para você tentar criar novas possibilidades. E assim, por muitos dias ele ficou bem reflexivo, assim, diante disso, sabe? De entender que essa lei que é para todo mundo serve para eles também. Também, vou dar um outro exemplo, que é interessante quando a gente pensa num condomínio fechado. Um condomínio fechado de alto luxo, uma pessoa que mora ali, que ela utiliza o carro para entrar e sair, ela tem pouco contato com o mundo fora daquela realidade em que ela vive. Muitas vezes, algumas favelas, né, que tem, que são mais fechadas e tudo, ela tem mais ou menos essa lógica da favela ter, de certa forma, um muro ali, né, que compreende a diferença dentre eles e o que está lá fora, né, o que está lá na sociedade. Talvez eles não reconhecem, muitas vezes, como parte disso, como parte da sociedade. É. É a tal da responsabilidade. Se ele sabe que o que ele cometeu está socialmente errado, e ele assume aquela responsabilidade, estou falando dos adultos, porque é com eles que eu trabalho. Ele tem uma enorme possibilidade de não voltar a cometer. Você compartilhou comigo uma história, Amanda, que eu acho muito boa para a gente entender o processo, que é de um adolescente que o traficante deu o primeiro tênis da vida dele. Narra essa história pra gente. Então, esse adolescente, eu conheci ele num momento, assim, muito rápido, que foi um atendimento muito específico realizado no CIA, que é a vara infracional, né, aonde que os meninos são encaminhados quando eles são pegos cometendo esse ato infracional. E nesse atendimento rápido, ele me conta um pouco, porque eu chego perguntando pra ele, mas me conta um pouco sobre você, sobre a sua história, assim. E tem uns que são interessantes, que eles realmente empolgam, assim, e eles vão contando a história da vida deles. E esse menino, naquela data, ele estava com 14 anos, ele foi me contar um pouco da história da vida dele, que o pai, ele não fazia ideia de quem era, enfim. E ele foi criado em uma comunidade em que os traficantes eram muito legais. Muito legais mesmo, assim. Tudo que eles precisavam, eles recorreram ao traficante, o traficante era uma pessoa muito bacana. E aos 12 anos de idade, o traficante deu um par de tênis pra ele. E ele vira pra mim e fala assim, foi a primeira vez que eu calcei um tênis na minha vida. Ele, talvez, não tenha, ele provavelmente não tenha essa dimensão. Mas isso, eu acho que se a gente puder pontuar exatamente o que marca a entrada desse adolescente pro crime, é esse episódio. Porque ele recebeu algo que fez uma diferença tão grande na vida dele, aquilo ali foi tão importante pra ele. Pra gente é banal. Sim. Mas pra quem nunca botou o pé num tênis, um tênis é como eu sentar a bunda no banco do motorista de uma BMW. E ele não sabia me dizer se esse tênis era um tênis de marca, por exemplo, ou se era um tênis do Iapoc. Mas o negócio foi o fato, o acontecimento, ele calçou um par de tênis. Então, a partir disso, o que o traficante pedisse pra fazer, óbvio que ele faria. Por que não? Ele era extremamente grato a esse cara por esse feito. Então, assim, é muito delicado a gente pensar assim, o que que faz com que esse menino se sujeite ao crime? São diversos fatores, mas esse seria um exemplo interessante. E aí, como é que ele acabou caindo lá no sócio-educativo? Então, é a parte triste da história. Não sei se essa parte até agora é triste também, né? Mas o que que aconteceu foi que ele foi pego com uma grande quantidade de armas e drogas em uma casa, né? E tal. E no que ele foi apreendido, ele acabou ficando muito nervoso com a situação, né? E acabou falando demais. E esse mesmo traficante que deu par de tênis pra ele, lá aos 12 anos, ordenou que algumas pessoas fossem atrás dele pra matar ele. Porque ele fez uma coisa errada. E o que que você pensa quando se discute a possibilidade de abaixar a maioridade penal pra 16 anos? O que significaria pegar adolescente de 16 anos e jogar lá no sistema convencional onde a Marta visita? O que que acontece? Primeiro, eu acho que a gente tem que desconstruir algumas coisas. O problema do crime no Brasil não são os adolescentes. A gente tem aí dados que mostram que, por exemplo, de todos os crimes, né? Que a gente não fala crime, mas os atos infracionais cometidos por adolescente, apenas 0,45% estão ligados a crimes hediondos. E são relacionados a homicídios, sequestros, estupros. Então, se a gente for pensar, né? Porque muitas vezes, os meios de comunicação colocam os adolescentes como, assim, terríveis, né? Que são os... Mata sangue frio. Isso, que são extremamente, né? Calculistas, frios e tal. E talvez, a gente tem que se ater aos números, à realidade. Os adolescentes não são o problema da sociedade. E quando a gente pensa nessa dimensão de colocar eles lá no sistema prisional também, além de continuar sendo escola, para os meninos cada vez mais novos aprenderem mais sobre o crime, a gente vai deixar de fazer esse trabalho que é super positivo dentro do socioeducativo, que é tratar cada um pela sua singularidade, que é conhecer o adolescente pelo nome, que possibilita a gente conhecer a família do adolescente, tentar, de alguma forma, né? Trazer esses laços familiares, responsabilizar os familiares também por aquele adolescente. Porque na unidade em que eu trabalhei, por exemplo, lá nós tínhamos 30 adolescentes. Então, era super possível a gente conhecer pelo nome e sobrenome cada um deles, um pouquinho da história deles, e tentar, de alguma forma, ali, trazer eles para próximo, né? Qual a perspectiva de vida esse adolescente tem? Depois que ele cai no socioeducativo, ele enxerga um horizonte? Esse é um ponto que é super legal. Que, durante muito tempo, né? Eu, ali, no meu aprendizado mesmo, né? Porque eu falo que foi, assim, o momento da minha vida que eu mais aprendi foi trabalhando no socioeducativo. E que, às vezes, a gente chega com uma cabeça, assim, né? Nossa, vou mudar o mundo, vou resolver tudo e tal. E não é bem assim que as coisas funcionam. Eu tentava, com alguns meninos, fazer projeto de vida. Pensar, né, na vida lá na frente, daqui a cinco anos, como que vai ser e tudo. E, gente, é incrível. Os adolescentes, eles não têm dimensão de tempo. A ponto de um adolescente virar para mim e falar assim, ah, se eu viver até os 17 anos, para mim, tá bom. Porque ele não conhece muito adolescente que foi muito longe depois de ter entrado para o crime, né? E não tem dimensão de tempo, de ideia de tempo mesmo, sabe? Em um ano, o que eu posso produzir em um ano? Para eles, um final de semana que eles vivem intensamente, do jeito lá deles, vão para festas, usam drogas, enfim, é viver. Eles acham que aquilo ali é a realidade. E o que é interessante a gente pensar nessa questão de projeção, né? De vida, de expectativa de vida, é que a gente precisa, primeiramente, fazer com que esse adolescente se veja enquanto sujeito, enquanto pessoa. A partir do momento que ele se reconhece, ele vai conseguir trilhar novas possibilidades, e vai conseguir ver que ele pode fazer outras coisas. Ele, às vezes, ah, é um bom aviãozinho, mas, às vezes, ele também é um bom desenhista. Às vezes, ele é bom para poder fazer rap, para poder cantar, para poder ser humorista. Enfim, a gente pode descobrir outros talentos desses meninos lá. Você ia falar alguma coisa? Sim, eu tive a oportunidade de conhecer histórias também de rapazes, adultos que estão no sistema, que são muito talentosos. Um dos meninos era um rap fantástico, fantástico, a batida dele era incrível. E olha que você tem propriedade para dizer se a música do Caio era boa. Era muito boa. Deu ficar a noite inteira com aquilo na cabeça, a letra contando a história dele, ele tentando dar um exemplo de vida. Tipo assim, olha, eu caí, mas a liberdade é uma coisa que eu mais anseio na vida. Essa frase ficou na minha cabeça, sabe? Um outro menino que era um desenhista maravilhoso, sabe? Às vezes, ele não tem a dimensão do valor que ele tem como pessoa, que ele foi adestrado, e a palavra é essa mesmo, a se enxergar como nulo, como zero. Ah, eu estou na cadeia mesmo, eu vou ficar por aqui mesmo, porque eu não sei fazer outra coisa. Não, vamos aprender a fazer outra coisa. Para você ter a oportunidade de refletir que o mundo é muito maior do que o seu olhar alcança. E quando a gente fala de adolescente, por exemplo, eu vou falar por mim, assim, eu, enquanto adolescente, eu tinha muitas certezas. Eu tinha certeza que eu ia ser daquele jeito para o resto da minha vida. Éramos uns idiotas. Sim, completamente. Eu queria fazer... Eu ainda sou porque eu sou um adulto recente. Sim, você consegue lembrar dessa adolescência, então, de forma bem próxima, né? Mas eu ainda sou idiota. Em alto grau. Então, muitas vezes, o adolescente, ele se atém a alguns conceitos ali que a gente não consegue ver que aquilo é uma fase e vai passar. Eu lembro, por exemplo, assim, que o meu sonho era fazer um monte de tatuagem das meninas superpoderosas. Ainda bem que minha mãe não deixou, né? Então, assim, a gente acha que a gente não vai mudar, que as nossas ideias não vão mudar, que a gente vai continuar sendo aquela mesma pessoa para o resto da vida. Então, quando a gente pensa nessa dimensão de tempo, para o adolescente está muito vago. Porque hoje ele ama, amanhã ele odeia, aí por aí vai, hoje ele gosta de uma coisa, daqui a um tempo ele já não gosta mais. Então, essa questão da identificação, ela vai sofrendo aí várias nuances até que, em algum momento, isso se estabilize. E o que a Marta falou, que o condomínio... Foi você que falou do condomínio. Ah, desculpa. O condomínio pode ser o seu mundo, assim como a comunidade é o seu mundo. E no mundo que ele está, ele não tem a mesma projeção, às vezes, de ascensão de vida, que o do condomínio, que o do outro bairro. Eu não estou separando em A e B, mas cada situação de vida é uma projeção de vida. Então, às vezes, ele não tem a projeção, por exemplo, de fazer direitos, dar para concurso, e fazer o concurso do Ministério Público. Talvez não é a projeção dele. De outros é, mas estou falando desse, que aconteceu essa situação. Então, o que acontece? O crime, às vezes, é a forma de ascensão social no mundo dele, né? É a forma dele ascender, que ele vê muito isso e ir para o destaque ali. De status. O crime, dentro da comunidade, muitas vezes, ele vem com o status junto. De respeito, né? Da pessoa conseguir o que ela quer, através daquele status. Da intimidação, você tem um revolta ali para o 32, e eu tenho um aponto 40, até lógico que é a minha. O meu poder de fogo é maior. Então, eu vou ser mais respeitado, porque a minha munição, a minha arma é mais potente. E, às vezes, você está ouvindo e está assistindo, está pensando assim, tá, mas, nossa, mas esse tipo de status... É. Você não foi para o crime por status. Eu não fui. Mas, quantas vezes, na escola, a gente ia fazer bullying com alguém só para pertencer à turma dos bulinadores e não à turma dos excluídos. Então, você ia lá e dava mais um chute no cachorro morto. É do ser humano que ia pertencer. Estevam, eu toda a vida fui gordinha. Se eu te mostrar uma foto minha, aos dois anos de idade, e eu, na idade que eu tenho hoje, toda a vida eu fui gordinha. Eu sofri bullying a vida inteira. Na escola, no meu trabalho. E, assim, eu quis me sobressair para que as pessoas enxergassem que debaixo da minha capinha de gordura tinha uma pessoa tremendamente preparada para fazer alguma coisa. Agora, você imagina numa comunidade, num núcleo, que cada comunidade é um núcleo que tem chefes, soldados, pessoas que servem e pessoas que são servidas. Você foi na sua projeção de trilhar um caminho. Você começou a tocar piano Obrigada, né? Eu toquei piano, mas depois tive violoncelo, fiz estudar canto. Mas gostava da música. Da música, como toda a música, é a minha vida. Aí, o que é que ela teve? Oportunidade. A palavra-chave é oportunidade. Quando, lá dentro da comunidade, a gente consegue desenvolver oficinas, tem tantos projetos legais, gente, dentro das comunidades para desenvolver oficinas, às vezes saem talentos gigantescos. Nós temos filmes que são produzidos e os meninos encenam e ajudam na edição e participam e fazem, assim, que são pessoas realmente talentosas para fazer aquilo. Elas não tiveram, foi, oportunidade ou alguém que descobrisse aquilo ali e decidisse, de alguma forma, investir e acreditar no potencial deles. É, e aí eu preciso ressaltar que nós estamos entendendo o que aconteceu, não que a gente concorde. Sim. Não é que... Ah, ele não teve oportunidade. Isso é um fato. Ele queria status. Isso é outro fato. N fatos, N fatores que acabaram colocando ele nessa situação. Não é que está certo. Ah, não. Então, beleza. Então, é porque ele não teve oportunidade. Não. Mas, se você, sociedade, se nós, sociedade, queremos menos aviõezinhos, menos gente roubando para sustentar o vício, temos que entender que tem que dar oportunidade. E também tem mais punição, né? Não uma punição no chicote, mas... Limite. A palavra é limite. É, e para você ter menos impunidade também. Porque esse conceito de que sou menor não vai dar nada para mim... Na hora que eles chegam, eles veem que não é isso. Que não é dessa forma, né? Mas já compraram o conceito, né? Mas a ideia é que o seguinte, o sistema socioeducativo, ele oferece a dimensão do sim em dar as oportunidades e a dimensão do não em dar os limites. Então, para o adolescente, gente, isso é fantástico. Assim como no sistema prisional acontece do rapaz lá sair, ficar livre, cometer um novo delito para voltar, no socioeducativo não é diferente. No socioeducativo não é diferente. Os meninos, às vezes, eles se sentem muito mais acolhidos dentro de uma unidade de internação do que na rua. Acontece um sistema prisional para adultos, né? Então, todo mundo nasce um livro em branco, né? Vamos acreditar nessa análise. Todo mundo nasce um livro em branco. Você pode ir para cá, você pode ir para lá, você pode ir para lá. Como é que você resumiria aí? Qual tem que ser a mudança da sociedade para que menos livros escrevam essa história delituosa? Eu acho que é o acesso aos direitos básicos. Eu posso ler um trechinho aqui da Constituição de 88? Porque a gente não sabe nada disso aí. Deveria, mas a gente não sabe nada. É, deveria saber de cor, salteado. O artigo 277, desculpa, 227 da Constituição, ele diz o seguinte. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocar-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E aí o Estado está colocando muita gente na situação de negligência que está falando aí. Quantos direitos são negligenciados? Marta, o que você acha? Qual é a virada de chave para menos livros terem essa história complicada? educação, educação, como a Amanda falou, aos direitos básicos, mínimos, sabe? É... Uma família estruturada, ela... É a família ideal, mas... Acho que é só no... No cinema, né? A família do comercial da Doriana. Sim. Então o que a gente tem que ver? Se o cidadão conhece um pouco do que é certo e o errado, tirar a vida de alguém é errado. E se ele tirar a vida de alguém, ele vai ter que ser punido, penalizado por isso. Mas fazê-lo entender o que é certo e errado passa por um... um caminho um pouco mais complexo que engloba outras... Outras matérias e por isso que eu falo a educação. Educação é a chave para tudo. Muito bem. Marta Neshtrauser e Amanda Dornelas. Na Rádio Livre, 15 horas e 7 minutos. Quanto tempo você ficou, né? Escravo das drogas. Eu usei drogas por 25 anos, vim de drogas por 7 anos, tive todos os problemas que a droga pode oferecer para um ser humano. Clínica, cadeia? Eu lembro um dia da minha filha e talvez seja a cena que mais marcou a minha história, que eu cheguei muito doido perto dela, já dois dias sem dormir e ela falou que tinha uma reunião de pais. E quando eu cheguei perto dela, ela falou, pai, por favor, não vá. Você está fedendo. Eu tinha um táxi nessa época, do táxi estar com uma porta preta num carro branco. Porque para muitos, aquele cara que está ali é vagabundo, aquele cara que está ali é mau caráter, aquele cara que está ali é ladrão. na verdade ele não é, ele está. E aí